Bem-vindos a Voodog Nerd! A gente foi conferir o filme Missão Impossível Efeito Fallout e aqui no Voodog Nerd vamos fazer uma análise sobre esse filme. Fica ligado aí! Bom, e nesse filme a gente vê de novo o Ethan Hunt trabalhando numa missão pra desarticular o plano de um ataque terrorista. É, e nesse filme ele vai ter que se juntar com os aliados dele e com o agente Walker da CIA pra tentar resolver mais um caso, né, de uma trama e de personagens com intenções e motivações bem obscuras. Bom, primeiro, o que é o Fallout do efeito Fallout ali do título do filme, né? Fallout em inglês quer dizer chuva ou poeira radioativa, mas também significa efeitos colaterais, né? O que tem tudo a ver com o roteiro aqui, né? A gente tem por um lado uma ameaça de ataque terrorista e por outro as consequências das ações do Ethan Hunt no passado e agora no presente, né? Esse roteiro tem muitos elementos clássicos da franquia, né? Então dá pra dizer até que tem alguns fanservices nesse filme. Mas pra quem já conhece muitos filmes, talvez alguns elementos não sejam tão surpresos nesse filme. É, mas a maneira como o roteiro é construído ali faz a jornada toda ser muito divertida e o roteiro é muito dinâmico, né? As cenas são todas engatadas de maneira muito ágil, né? Não, e sim, são duas horas e meia de filme e a gente não vê o tempo passar. Claro que a edição, montagem, ajudam muito pra deixar o filme bem dinâmico. É, o visual também é totalmente absurdo. Assim, algumas cenas na neve, tem cena no topo do prédio, no meio da cidade. Muito bem feito, né? Não, e assim, percorre o céu, o ar, a terra, as ruas da cidade, até na água. Então acaba diversificando muito tipo de cena de ação. É, tem algumas cenas espetaculares ali na França, Inglaterra, Índia, Nova Zelândia. É, as cenas de Paris são realmente deslumbrantes. E outro ponto positivo é o som, né? Aqui tem um fanservice total, que é a trilha sonora, que toca em vários momentos ali do filme, né? Não, e até assim, o filme ele brinca um pouquinho com alguns momentos de muito, muito som. De batidas, hélices, tiros, tudo que tu pode imaginar. E alguns momentos de fuga e tal, com uma pegada um pouquinho mais silenciosa, assim. Mas que não tira a imponência em si da cena. É, assim, o que se destacou pra mim nesse filme são as cenas de ação. É impressionante, assim, a cena caindo do avião, um helicóptero, batidas de carro, perseguição. Realmente ficaram muito fortes aqui. É, tem umas tomadas ali muito criativas, uns ângulos de câmera espetaculares. Acho que a direção aproveitou bastante o envolvimento do elenco e principalmente do Tom Cruise aqui nas cenas de ação. Por exemplo, a gente tem a cena do avião que o Tom Cruise precisou ir mais de 100 vezes pro ar pra gravar essa cena, né? E ficou espetacular. E dá essa impressão de que foi tudo muito bem pensado. Tudo muito caprichado. E as atuações estão realmente muito boas, né? Assim, é impressionante o carisma do Tom Cruise nesse filme. É, assim, realmente chama muito a atenção. E principalmente quando a gente fica sabendo que ele dispensou do Blaze de algumas cenas bem perigosas pra ele mesmo fazer e deixar tudo mais verdadeiro, assim. Então, realmente, a gente admira muito ele. É, outro ponto positivo aqui das atuações, eu diria que é do Henry Cavill. Aqui o super-homem de bigode, né? E ele mandou muito bem. Ele realmente faz um personagem forte, uma figura bem forte ali. Que chega, vamos dizer assim, competir com o Ethan Hunt na tela. E os dois saem muito bem no filme, né? É, e o Sean Harris também tem uma presença muito sinistra, né? A gente sabe que ele tá tramando alguma coisa e o ator passa isso de uma forma bem clara com a atuação dele. É, a Rebecca Ferguson também traz uma personagem feminina bem forte, assim. Cheia de personalidade. E o filme explorou bem essa personalidade dela. E o Alec Baldwin também tá super bem no papel, né? Então, funcionou muito bem aqui o elenco todo. Bom, e a nossa nota final, então, pro filme Missão, Impossível e Efeito, Fallout, é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!